Com o querido. Eu gostaria de ser leviando E não me preocupar Eu gostaria de ser o tirano E só deixar pra lá Com toda a minha consciência Às vezes chego a maltratar Com toda a minha decência Às vezes chego a fazer chorar Como querer verdade Em mundo desigual Como querer com vontade Desse fenostral Como querer valor Se o valor perdeu Como querer amor Se o amor não prevaleceu Nasceu Com toda sinceridade Eu queria mentir mais Saber ser falso É ser protejado Quando se é capaz Com toda a minha ingenuidade Às vezes chego a destruir Com a minha honestidade Às vezes chego a ferir É Como querer verdade Em mundo desigual Como querer bondade Desse fenostral Como querer valor Se o valor perdeu Como querer amor Su amor não prevaleceu Especialidade 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 Como querer verdade, mundo desigual Como querer bondade nesse inferno astral Como querer valor se o valor inverteu Como querer amor Como querer verdade, mundo desigual Como querer bondade nesse inferno astral Como querer valor se o valor inverteu Como querer amor Como querer verdade, mundo desigual Como querer bondade nesse inferno astral Como querer valor se o valor inverteu Eu não quero amor Se o amor não prevalecer Eu não quero amor